A Prêmia Viga e o João de Siena A Prêmia Viga e o João de Siena A Prêmia Viga e o João de Siena Aqui estamos, um docioso só pra te conhecer Te aguardamos, a sanidade precisará manter Então se apresse, aqui estamos perdidos Não se engane, a Prêmia Viga e o João de Siena 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 A Prêmia e o João de Siena A Prêmia Viga e o João de Siena A Prêmia Viga e o João de Siena